Já vamos de informação, gente. Ontem à tarde, uma residência foi totalmente destruída por um incêndio no município de Porto Belo, lá no bairro Vila Nova. A gente mostra agora as informações como foi esse combate a esse incêndio lá no município de Porto Belo. Olha só. Uma construção mista de madeira e alvenaria foi destruída por um incêndio durante a tarde de ontem em Porto Belo. O caso ocorreu por volta das 16 horas na rua Angélica Albano, situada no bairro Vila Nova. Segundo o Corpo de Bombeiros, o imóvel de aproximadamente 50 metros quadrados não possuía ligação de energia elétrica. Além disso, estava vazio, sem móveis ou moradores e já completamente tomado pelas chamas. Uma densa e escura fumaça podia ser vista de longe. Mais de 2 mil litros de água foram usados no combate direto ao fogo, através de duas linhas de ataque. As casas próximas foram protegidas pelos muros, evitando que fossem atingidas e sem a necessidade de resfriamento. O combate durou cerca de 50 minutos até a extinção. Por fim, durante mais de meia hora, os bombeiros fizeram o rescaldo dos escombros, com o uso de mais de 1,5 mil litros de água. Durante a ação, nenhuma pessoa se apresentou como responsável do imóvel. Olha só, e algumas horas após esse combate, essa mesma residência voltou a pegar fogo lá no município de Porto Belo. A gente mostra agora, novamente, a segunda parte do trabalho do Corpo de Bombeiros. Aquele incêndio que a gente acompanhou foi por volta das 4 da tarde. E nesse mesmo local teve novamente início de chamas. E aí os bombeiros foram acionados por volta das 10 e 20 da noite, para fazer novamente o combate do incêndio neste imóvel. Era uma residência mista, parte de alvinaria, parte de madeira. E aí os bombeiros foram novamente acionados para esse combate. É um fenômeno bastante comum que chama reinição de incêndio. Então, novamente, os bombeiros foram até a rua, que é a popular rua do CTG, no bairro Vila Nova, e iniciaram mais uma vez o combate. Lá no primeiro, foram 3.500 litros de água utilizados para combater, para extinguir totalmente as chamas. E aí mais litros de água foram utilizados pelos bombeiros de Porto Belo para combater esse incêndio. Felizmente, ninguém ficou ferido, como a gente viu na primeira parte da matéria. Não havia nenhum morador, não havia também móveis no interior dessa construção. E nenhuma pessoa, até o momento, se identificou como proprietária desta casa. Lembrando que o incêndio iniciou ontem, por volta das 4 e 20 da tarde, no bairro Vila Nova. E depois, essa segunda parte, novamente, por volta das 10 e 20, novamente, neste mesmo local.